Estamos aqui hoje no bairro São Cristóvão, na rua Capibaribe, com a Goiânia, onde quem se lembra, inclusive a nossa equipe de reportagem, fez uma cobertura aqui, onde um caminhão bitorneira caiu aqui, aproximadamente uns três meses atrás. Eu estou com o morador João aqui. João, até o momento, está parada a obra aqui, né? Está interditada aqui essa ponte. É onde era uma ponte. Rapaz, até o momento, já vinha uns 90 dias, isso aqui era para ter feito no segundo dia, no terceiro, sei lá, mais ou menos uma coisa assim, parecido, né? E ela atrapalha as crianças que vão para a escola, ela tira o tráfico de quem vai para a Coab. Então eu creio que isso aqui já era para ter sido feito. Essa ponte aqui tem que ser feita quanto mais urgente possível. Eu espero que o prefeito tome atitude, porque dinheiro ele está recebendo direto lá. Você já pagou o imposto? Já paguei meus impostos. Olha, seu Luizão, meus impostos, você já está com ele na prefeitura aí, faz sua parte, meu filho, que nós estamos fazendo a nossa parte, tá bom? A ponte caiu e foi passando o tempo. Já procurei o secretário de obras, já várias vezes, né? Estou com o ofício do prefeito sobre essa questão dessa ponte aqui. Então, inclusive, essa semana eu procurei o secretário novo, Marcelino, e perguntei sobre essa ponte, como é que ia ficar, né? Quando ia ser resolvida essa questão aqui? E ele me disse que quarta-feira, ontem, né? Ia dar início às obras de novo, né? Ia ser liberadas as obras aqui do município de Rolim de Moura. Inclusive, tem um aqui na Goiânia, que eles vão fazer uma galeria, e lá já tem um tubo ármico lá já, né? Eles vão arrancar aquele tubo ármico, vai trazer para cá e vai colocar ele aqui, né? É um treino meio estranho, né, Cleitão? Porque vai desmachar um serviço e já está pronto para fazer outro, né? Por que essa galeria não vem para cá, então, direto, né? Então, a gente não consegue entender, às vezes, essa administração, essas coisas, então, não sei o motivo. Deixa quietinho, já que está lá, está bom, não está dando nenhum problema, faça essa galeria aqui, né? Porque aqui é uma via de acesso às duas escolas aqui, né? É igual o João falou aqui, Coab, é muito movimentado essa rua aqui. Então, seria o ideal, né, ser feito aqui. Mas, pelo menos, se fazer o tubo ármico, já está bom demais para nós, né? Essa é a situação que os moradores vêm enfrentando aqui no bairro São Cristóvão, onde o João Morador, o Irandi, presidente do bairro, está reivindicando que seja construído uma ponte aqui para melhorar o acesso dos moradores aqui no bairro. Cleito Cardoso, para o Rolim Notícias.